Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Nesta semana que antecede o Natal Vamos falar com o nosso colaborador habitual Doutor Manuel da Luz Bom dia, doutor Manuel da Luz Qual é o tema que lhe passou pela cabeça hoje? Bom dia para todos os ouvintes E vocês aí na cabine Olha, vamos falar de Natal Um tema mesmo apropriado Estamos a poucos dias do Natal Do dia de Natal Ora vamos lá a isso, doutor Olha, eu começava por lembrar uma coisa O Natal Como a gente conhece hoje É um equívoco É comum falar-se nisto Mas eu não posso deixar de falar É um equívoco no sentido que A mensagem que passa É a do consumo Exatamente Exatamente O consumismo desenfriado, não é? É Vê-se pessoas aí Obcecadas por oferecer prendas E depois o mês de janeiro é complicado muitas vezes É aquilo que se ouve falar, não é? Ainda há pouco Hoje os portugueses À boa maneira portuguesa Deixam tudo para a última hora, não é? Exatamente Mas o que me parece é que isso tem nada a ver com o Natal verdadeiramente O Natal já é um saltinho na história e no tempo O Natal é muito antigo É uma festa muito antiga Os testemunhos mais antigos que se conhecem Para já remontam ao século IV O século IV Portanto, aos anos 300 300 e qualquer coisa já se celebrava o Natal Já há 1600 anos talvez Grosso modo que se começou a festejar o Natal Exatamente Exatamente Como diria o Guterres Se passam as contas Façam as contas Ou vão ao Equipédia ou Google Mas é verdade E curiosamente é outra coisa Que se calhar as pessoas desconhecem As origens em termos de território De lugares onde o Natal surge Curiosamente É em Roma E no Norte de África Curiosamente E a celebração do Natal no Norte de África Não foi muito depois de ter aparecido em Roma É quase pouco depois E portanto Diríamos que é uma festa Por menos Na tradição cristã É uma festa que tem Séculos e séculos Exatamente Há uma tese Que eu sei por muitas Pessoas Estudiosos Mas não é a única Sobre a explicação Das origens Do Natal Mas há uma tese Que tem feito Durante muito tempo Sem escola É que O cristianismo Terá aproveitado Uma festa Que existia Em Roma Origada Ao solstício De inverno Portanto ligado No fundo Ao sol E à luz E é fácil Perceber a ligação Metafórica Exatamente Facilmente Os cristãos Substituem Uma festa Que terá existido Ao sol Dedicada À luz E facilmente Identificam Jesus Cristo Com o sol Jesus Cristo Com a luz Do universo Portanto A associação À metáfora Do sol E à metáfora Da luz Estará Na origem Ou pelo menos Uma das origens Da criação Da festa Do Natal É claro Que Nós hoje Estamos Muito ligados A uma outra Uma outra manifestação De Natal São os presépios Não sei se o meu amigo Tem um presépio Lá em casa Ou se és presépio Já tive Quando as crianças Eram pequenas Já tive Agora Não é por isso Mas o presépio É a verdadeira tradição Do Natal Mais do que A árvore do Natal De qualquer maneira É interessante A propósito Dos presépios Lembra-me disto Porque é muito interessante Ver o que é que isto Significa O que é que Na história Da criação Dos presépios E no desenvolvimento Dos presépios Nas várias Tradições populares O que significado É que é possível Repeter sobre Por exemplo As mentalidades E as culturas Nós sabemos Por exemplo Que no século XII Começaram a surgir Variadas tradições natalícias E entre elas A construção Dos tais presépios E estamos Neste momento Em 2023 A celebrar os 800 anos Do presépio De Francisco de Assis O presépio Mais tradicional E que é mais conhecido O presépio Que São Francisco De Assis Inventou Em Itália No século XII Portanto 1223 Estamos em 2023 Portanto Passam 800 anos Sobre a criação Do primeiro presépio Como nós Fazemos hoje Um pouco Por toda a Europa Desconhecia por completo É verdade Consigo aprender sempre Qualquer coisa Doutor Mas a propósito A propósito Da construção Dos presépios É curioso Por exemplo No Algarve Desde há muito Que na zona Do Sotavento Exatamente Há um tipo De presépio Que é menos Utilizado No Barlavento Embora no Barlavento Também Se construiu Esse tipo de presépio Como é que é? É que Temos Um presépio armado Em escadaria Preenchida Por ceirinha Por ramos De laranjeira Com as respectivas Laranjas até E no cume Dessa escadaria Sobressai A figura Do menino Jesus E muitas vezes Nesse tipo De presépio O menino Jesus Está coroado Portanto Tem uma coroa Imperial Sobre a cabeça Como se ele estivesse No seu trono Real Isto é assim Se está lá No seu trono real Deve-se dizer Que esta tradição Chegou ao Algarve Vindo de Provença França E ter raízes Medievais É verdade Agora A outra versão Do presépio Que nós conhecemos Muito melhor Muito mais Que é a tal De São Francisco Que é a cena Do presépio Que nos confronta Com o menino Jesus Deitado em palhaias Sim Numa gruta Rodeado de animais E de pastores Só num segundo momento Só num segundo momento É que vão aparecer As figuras dos magos Eu diria Que essas duas Constituições Do presépio Que é mais do que É mais do que parece Do pancista Cultural Mental Porquê? É fácil perceber Na primeira tradição Que eu referi Na tradição Do presépio De escadaria Com o menino No cimo De escadaria Em pós-real Ainda por cima Com a coroa Porque é que isso Supreve Temos a realeza Do menino Portanto Remete Essa figura Remete Para a realeza E o império De Deus Sobre o universo É esta a ideia Do pontista cultural Mental Dessa realização Do que é? Na segunda Realização No presépio Segunda versão De São Francisco O que é que nós temos? Um Deus Menino Frágil Indefeso Rudeado de animais E de pastores Pastores que na época Século I Era gente considerada Pobre e inculta Ora E curiosamente Nesta proporção Do presépio O que é que é importante Testemunhar É que as primeiras Testemunhas Do nascimento Deste menino São os animais E são os pastores Gente inculta Isto é Não são gente Que ia à igreja À igreja do tempo Não são os sacerdotes Não é a gente Que frequenta A seus tempos Nem a sinagoga É uma mensagem Um bocado Mesmo pagã Doutor Manuel da Luz Mesmo para terminar Porque o nosso tempo Já está a chegar ao fim Infelizmente O que é que lhe é para As dizer A propósito do Natal? Olha A grande mensagem Do Natal E deste menino Sim Do presépio De São Francisco É uma mensagem Universal De paz Exato E bem precisamos dela Que era O grande desejo Que todos deveríamos ter Nesse momento E fazer força para isto Cada um Um bocadinho À sua maneira E no seu espaço Familiar No seu espaço De rua No seu espaço De emprego Seja onde estiver Criar Ser portador De ambiente de paz Isto era a grande conquista Do Natal Exatamente E olha O Natal Tem uma coisa Muito boa Que é a reunião Familiar Que muitas vezes Durante o ano As pessoas Mal se feiam Por várias razões Ou por questões Estrangeiras E no Natal Há sempre Um espaço Para o convívio Familiar Nos dias de hoje Cada vez Tem mais importância Doutor Manuel Luz Desejo um bom Natal E um bom ano novo Cheio de saúde Obrigado Um santo E feliz Natal Para todos Obrigado Um abraço Obrigado Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras E convidados Na Alvor FM